Música Como é que é pessoal? Aqui fala o Bruno e sejam bem vindos a mais um episódio da nossa mini série Craftings in Unturned E hoje pessoal vou-vos ensinar como fazer uma crate que é basicamente um chest Mas existem vários, existe o crate, existe o chest, existe o metal locker E cada um deles tem um espaço diferente Então é isso pessoal Eu hoje vou-vos estar a mostrar o básico que é o crate Que tem 4 slots, vocês podem guardar 4 coisas lá dentro Ok, primeiramente vocês precisam de ter os itens que já vos mostrei nos tutoriais anteriores Que é wooden crosses e wooden frames São basicamente os itens que vocês precisam para fazer o crate Para fazer um crate vocês precisam de 2 wooden frames Agora meti aqui 6, mas é 2 2 wooden frames e 3 wooden crosses E vocês fazem aqui então o wooden crate Vou-vos mostrar aqui como é que ele é Vou-vos meter aqui equipar E vou-vos meter ali à beira da minha árvore onde tem os outros crates também Assim fica já aqui no sítio Vou-vos meter aqui assim Ok E vocês podem ver 4 slots Vocês podem guardar aqui algumas coisinhas então Que vocês querem guardar e não precisa não é Ok, guardar aqui assim Lindamente E tem mais um slot aqui ainda Para meter aqui a nossa serrinha de madeira por exemplo Mas é isso só, espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Like e favorito Vamo-nos na próxima pessoal Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem